Na pesquisa estimulada, os eleitores responderam a seguinte pergunta. Se a eleição fosse hoje, em qual destes candidatos você votaria? Bete Colombo, do PRB, aparece com 37,6% das intenções de voto. Seguida de Luiz Carlos Buzato, do PTB, com 28,6%. Brancos e nulos somam 22,8%, indecisos chegam a 11%. No cenário em que são apontados apenas os votos válidos, Bete Colombo soma 56,8%. Luiz Carlos Buzato tem 43,2%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Métodos e encomendada pelo jornal Correio do Povo. Ela foi realizada entre os dias 23 e 25 de outubro e entrevistou mil pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro no TSE é 08378-2016.